E aí galera do canal Zona de Odessa Beleza com vocês, eu sou o Terri Uten e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem galera, estou trazendo para vocês aqui o repórter do nosso torneio edição número 57. Foi torneio de domingo valendo cartas CCG e OCG na plataforma Yu-Gi-Oh! Pro. Contamos com um total de 37 participantes e eu vou estar mostrando para vocês aí a final que ocorreu entre Juvenil, que estava jogando de True Draco versus o Unforgiven 1 do clã MBR que estava jogando também com True Draco. Então é uma mirror match aí. Peço aí já para que deixe seu like aí no vídeo e também para que se inscreva no canal. E sem mais delongas vamos para a final. Pode rodar aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 duelistas, vamos ver aqui como é que fica nosso top 4. Em quarto lugar ficou o Telos do clã Ezi jogando com o deck True Draco Em terceiro lugar ficou o Rik jogando com o deck Metalfus Zodiac. Em segundo lugar ficou então o Unforgiven 1 jogando com o deck True Draco E em primeiríssimo lugar, Jovenil jogando com o deck True Draco É meus amigos, tivemos muitos True Dracos aí nesse top e não é pra menos, né? Tornei valendo cartas ou CG, a gente não poderia esperar outro deck, né? Então vou tá deixando aí o link do blog na descrição se você quiser tá vendo a decklist do quarto e terceiro colocado e agora vamos pro decklist do primeiro e segundo colocado, bora lá Beleza então galera, estou aqui com a decklist do segundo colocado que foi o Unforgiven 1 do clã MBR A decklist True Draco dele Vemos aqui que ele não teve extra deck ele não usou nada no extra e o main deck dele tem apenas 6 monstros tem 3 cópias aqui do Masterpiece e também 3 cópias aqui do Dinomite e ele usou aqui muitas cartas de busca de puxar a Pot of Desires, usou 2 cópias a Card of Demise, 3 cópias usou uma Upstart Goblin Terraform pra buscar o campo usou também Pot of Duality 3 cópias do Ciclone uma aqui do Monark que tributa a amostra do oponente e True Draco Sucessão True Draco Dracofenix o Field também usou aqui um Field dos Monarcas e de Trap ele usou Torrente Outribute 3 3 King Revival 3 da Apocalipse e uma Skill Draco uma decklist bem básica apenas cartas True Draco algumas cartas de suporte o restante é a carta de busca e de Side Deck ele usou aqui 3 Game Shell foi uma escolha meio diferente usar 3 cópias do mesmo Kaiju geralmente o pessoal varia de Kaiju pra Kaiju pra poder, caso, puxe 2 iguais poder estar batendo mas ele usou aqui 3 da Tartaruga mesmo usou uma Dimensional Fizzuri que é uma carta Spell Contínua funciona bem com esse deck também usou 2 cópias aqui da Diferente Dimensional Grouch que é uma carta que a gente tá vendo muito no Side Deck usou aqui também Lose On Turn 3 Mask of Restrict que serve aí pra você estar enfrentando o Mihorn Match também Macro Cosmos Soy Drain e 2 Rewards of Warloges que é uma carta aí que proíbe mostras de diferentes atributos no campo e essa é a decklist dele então galera comentem aí a respeito o que vocês acharam e vou estar deixando aí na descrição o download da decklist você pode estar baixando aí espere os 5 segundos aí da Defly baixem a decklist e testem e vamos agora então pra decklist do primeiro colocado ok ok galera estou aqui com a decklist do primeiro colocado que foi o Juvenil o nosso grande amigo aí Juvenil que organiza o torneio brasileirão de Yu-Gi-Oh! Pro pra quem não conhece aí eu sempre tô divulgando aqui no canal infelizmente dessa vez já começou o torneio então não deu pra eu divulgar aqui no canal mas voltando aqui a decklist então galera ele usou aqui 3 cópias do Masterpiece 2 apenas do Dinomite e usou aqui uma cópia do Ignite Hit o Draco Warrior e também o Draco Maze usou uma cópia de cada e também usou aqui de diferente o Reclimbro é o Curible que você se tributado você puxa uma carta e se ele tá no seu cemitério e o monstro seu seria destruído por batalha você pode tá banindo o Curible no lugar então ele tem uma certa utilidade é interessante o uso dele e ele usou aqui uma Hijack o restante que é carta de busca Cosmic Clone usou duas cópias aqui de uma carta que o que o War Forgiven não usou que foi a March of Monarchs que é uma carta que monstros tributados monstros que foram invocados por tributo não pode ser alvo por efeitos e nem destruídos e também usou duas aqui da Sucessão duas da Dark of Enix o Feud usou uma cópia aqui da Quacken Mirro Force que ele chegou até a usar aí na final vocês viram aí e duas cópias aqui da Revival usou aqui três cópias dessa carta aqui dos Monarchs também que eu não conhecia até então o efeito dela é que você só pode ativar se você não tem carta no seu extra deck e você tem que controlar um monstro que foi invocado por tributo você vai tá negando aí todos os efeitos dos monstros virados pra cima no campo exceto dos monstros invocados por tributo e se você não controla nenhum monstro que foi invocado por tributo você vai ter que enviar essa carta pro cemitério então ela é quase que uma Skill Drain e aí ela só não interfere aí nos seus monstros tributo e ele também usou aqui três cópias da Apocalipse e uma Skill Drain e o side deck dele aqui ele usou extra o side deck dele duas Ghost Ash uma Maxi duas Team Twister uma Drone Mirro Force duas Light Impressioning Mirror três One Spell Fragrance duas Shadow Impressioning Mirror e duas Soul and Strike beleza essa decklist dele galera vou estar deixando aí na descrição também você pode estar baixando aí digam aí nos comentários o que você achava da decklist e caso tenha alguma dúvida sobre os torneios que a gente organiza no YouGrow Pro saibam que é todo domingo às 19h valendo TCG e OCG e aos sábados às 21h valendo apenas TCG então caso venha alguma dúvida aí aparecer vocês podem estar comentando aí e chamem os amigos aí convidem indicam o vídeo aí né peço mais uma vez deixe seu like aí não esqueça e se não for inscrito se inscreva no canal a gente vai ficando por aqui até a próxima e fui Tchau 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 Tchau